Oração da manhã e para todo dia 5 de agosto de 2023, sábado, oração de proteção de São Bento para você, seus bens e sua família. Amém. Queridas e queridos, bom dia a todos. Hoje é mais um dia que você tem para buscar a realização dos seus sonhos. Vamos iniciar o dia com bons pensamentos, orando e agradecendo a Deus. Que seu dia seja abençoado com as maiores graças e alegrias do Senhor. Somos muito gratos pela vida que Deus nos deu, pois cada dia é uma nova oportunidade para realizarmos boas ações e ajudarmos nossos semelhantes. Nossa frase do dia é, seus planos viram certezas quando você os coloca nas mãos de Deus. Sempre que planejar algo, tome todas as providências necessárias, mas não se esqueça de colocar tudo nas mãos do Senhor, pois sua sabedoria é infinita e Ele sabe sempre o que é melhor para todos. Tudo o que ocorre depende da vontade de Deus. Amém. Escreva seu nome, de seus entes queridos e seus pedidos nos comentários. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado Deus. Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado o meu sono e preparado o meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia, e que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Tradicional oração de São Bento para afastar o mal Santa Cruz do Santo Pai Bento Cruz Santa seja a minha luz Que o dragão não seja o meu chefe Retira-te, Satanás Jamais aconselha-me qualquer vaidade É má bebida que serves Bebe tu mesmo os teus venenos Por nosso Senhor Jesus Cristo Assim seja. Amém. Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém. Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém. Mantra de sábado Eu sou grata por este dia E por todas as bênçãos que ele traz Assim seja Mantra do mês de agosto Eu escolho a gratidão e a positividade Em todas as áreas da minha vida A cada dia Sou abençoada com oportunidades Para crescer e me tornar A melhor versão de mim mesma Eu abraço o presente E confio no futuro Assim seja Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 E para sempre Assim seja Amém. Agora a sua vida está protegida Amparada Fortalecida E próspera Em nome de Deus Reze conosco Diariamente Para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se Perfeitamente bem Assim seja Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas E receba as bênçãos Se de proteção Prosperidade Saúde Graças de Deus Pai Todo-Poderoso Nós oramos por você Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém.